Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, se você acha que a educação é cara, é porque você não sabe o preço da ignorância. Estudar não é fácil, gente. Eu sei o que vocês estão passando aí, estão aí se dedicando para ter o máximo de conhecimento, para passar no concurso, para tomar uma decisão aí de planejamento previdenciário, você que comprou esse curso não atua na área, nem pretende fazer concurso, você é advogado, advogada, que estão aí se atualizando, amulando o facão para trabalhar, para prestar a melhor, melhor conteúdo, a melhor assessoria para os seus clientes. Então, muitas pessoas acham, ah não, poxa, pagar, comprar, poxa, poderia estar... E isso é interessante porque eu sempre também fui assim, sabe, eu nunca achei a educação cara, sabe, eu sempre investi e eu acho que o maior investimento que a gente tem é o nosso tempo, né, porque o tempo não tem preço, não tem como você comprar tempo, não tem. E só Deus sabe, a minha família sabe o quanto tem me dedicado, são horas aqui, eu tenho que preparar, repreparar a aula, revisar, responder aí vocês dentro do que eu posso. Vocês também estão aí dedicando, poderiam aí estar maratonando Netflix, não é verdade? ou brincando, indo para a praia, passeando, mas estão aí se dedicando em ter conhecimento, tá? Eu fico muito feliz de poder compartilhar e poder estar aqui contigo, tá? Prazer, tá? E estamos juntos, não é verdade? Então vamos lá? Auxílio Acidente, Auxílio Acidente, é isso que a gente vai ver. Você já está aí com a sua Constituição, com a sua Lei 8.213 aberta e também Decreto 348. Tá bom essas três aí pra gente hoje. Constituição, 8.213 e Decreto 348. Você viu? Você tem percebido que em Auxílio Doença a gente não falou na Emenda Constitucional, na Reforma da Previdência, e aqui também a gente não vai falar, porque eles não mexeram nisso lá na Reforma da Previdência. A gente viu até o cálculo do benefício, que já está lá no 8.213, não tem nada lá na Reforma da Previdência, na Emenda Constitucional 103. Então, estamos aqui. Agora, importante, tem gente aí te vendo, olha, a Lei 10.410 de 2020 mudou sua vida. Já falei disso daqui também. Mentira, mas aqui em Auxílio Acidente, a gente vai ver que ela trouxe modificações. É importante, o que acontece? Auxílio Acidente está meio que escamoteado, assim, sabe? O governo está mexendo nele aos poucos. Tem uma MP covarde, que é a 905 também, que deu uma mexida nele. A MP não foi convertida em lei, mas o governo já prometeu, falou que vai editar uma nova MP e colocar essa situação. Auxílio Acidente é a bola da vez. E a gente vai ver isso daqui sobre essa MP 905 também um pouquinho. Então, vamos lá, olha só. Artigo 80... não. Artigo 201, inciso 1º da Constituição. Vamos primeiro para a Constituição, para pegar a fundamentação constitucional, base constitucional desse benefício. A Previdência Social será organizada sob a forma do Regime Geral de Previdência Social, de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observado critérios que preservem o equilíbrio financeiro atuarial, e atenderá na forma da lei a, inciso 1, cobertura dos eventos de incapacidade temporária ou permanente para o trabalho e idade avançada. Vamos pegar ali, incapacidade temporária ou permanente. Capacidade permanente. É aqui. Olha só o que diz o artigo, agora vai lá para a lei 8.213. Artigo 86, vamos lá? O auxílio-doença será concedido como indenização ao segurado, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Olha, auxílio-indenização. Benefício tem caráter indenizatório. A gente já vai falar sobre isso. Consolidação das lesões, ou seja, definitivas, decorrente de acidentes de qualquer natureza. Não é acidentário. Que resultarem sequelas que impliquem na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Vamos lá. Eu tive um caso, um cliente que ele teve a mão queimada e ele perdeu 25% da mobilidade. Queimou aqui em cima, os músculos atrofiaram um pouco. E aí ele perdeu 25% dessa mobilidade. E aí ele recebeu esse auxílio-acidente. É interessante falar aqui, não é a nossa seara, mas eu vou colocar isso aqui para vocês. Quando você tem um acidente de trabalho, normalmente, o que as pessoas fazem? As pessoas entram com o benefício auxílio-acidentário. Auxílio-acidente. Só que pensa o seguinte, isso gera uma indenização por danos morais também. Você pode entrar na justiça do trabalho pedindo uma indenização por danos morais à empresa onde você trabalhava. Nesse caso desse cliente que eu acabei de falar, a gente entrou, ele ganhou 70, 80 mil reais de indenização por danos morais por conta daquela queimadura. Você entendeu? E um bisu aí para quem advoga na área trabalhista. Agora, vamos lá para o decreto 348 de 99. Esse decreto que eu te dei já está atualizado. Certo? De acordo com a redação dada pelo decreto 10.410 de 2020. Que foi de 30 de junho. Olha só, ele alterou o artigo 104. E esse artigo 104, ele fala sobre o que, gente? Sobre auxílio-acidente. Olha o que diz o artigo 104. Leia aí comigo. O auxílio-acidente será concedido como indenização ao segurado empregado, inclusive o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial, quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva. que, ao exemplo das situações discriminadas no anexo 3, o anexo aí do 348, implique na redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Perda de uma das mãos, pé, papapá, aquilo lá. Dá uma olhadinha aí no anexo 3, que você tem ele aí no seu material também. Redação dada pelo decreto 10.410 de 2020. Conceito, gente. Conceito de auxílio-acidente para a gente tentar sistematizar. É uma indenização paga ao segurado que sofre uma lesão decorrente de trabalho ou não, que resulta sequela definitiva. Eu coloquei isso entre aspas. Pelo seguinte, a justiça relativiza isso. Está vendo? Decreto 348. Pensa no judiciário. Pensou no decreto 348? Não leva ele a sério. Porque o judiciário vai falar alguma coisa sobre ele, principalmente quando ele restringe direitos sociais. Então, isso aqui é interessantíssimo. Porque esse regulamento, ele tenta dar uma roupagem de legalidade a arbitrariedades e a maluquices do NSS. Sabe? E olha só. A gente sabe, antes de entrar nesses precedentes do STJ, eu queria colocar para vocês o seguinte. O auxílio-acidente, ele tem natureza indenizatória. Se ele tem natureza indenizatória, ele pode ser menor que um salário mínimo. Certo? Se tem natureza indenizatória, pode ser menor que um salário mínimo. E ele é decorrente de qualquer acidente. Qualquer acidente. Sendo de trabalho ou não. Ah, final de semana, você jogando bola, quebrou a perna, a perna ficou torta. Acidente. Quebrou o dedo. Arrancou o dedo. Você joga bem no futebol. Arrancou o dedo. É bem engraçado isso. Porque depois que você vai ficando velho, você vai jogar bola, você sempre volta machucado, né? Isso tem acontecido comigo, eu estava pensando nesse outro dia. Então, assim, depois eu acho que todos os esportes, não sei aí, tem gente que deve fazer ciclismo, o que for aí, corrida. Você vai ficando velho e vai começando a se machucar, né? Tem até um amigo conhecido meu, né? Que ele fala o seguinte. Giovana, depois que você ficar velho, quando você vai viajar, a primeira coisa que você procura no local que você vai viajar, é farmácia e hospital. Então, assim, onde fica a farmácia? Onde fica o hospital? Porque aquilo ali tem que ter, depois ficar mais idoso, não é verdade? Mas, então, auxílio-acidente. Tem natureza indenizatória, pode ser menor que o seu salário mínimo. Pode ser de acidente de qualquer natureza, não precisa estar relacionado ao trabalho, tá? Então, o cara foi lá jogando bola, deu uma topada lá, arrancou o dedo mindinho. Tá? Ficou sem o dedo mindinho. Então, tem ali, pode ter essa questão do auxílio-acidente, tá? Agora, essa questão da sequela definitiva, que está lá no artigo 104 do Decreto-Lei 348, alterado, redação dada pelo Decreto-Lei 10.410 de 2020. O que o STJ fala, gente? Assim, engraçado, que, pensa o seguinte, você já tem um posicionamento do judiciário a respeito daquilo. É só você pegar o posicionamento do judiciário e falar, poxa, pra diminuir a litigância dos processos judiciais, vou tentar me adequar a esse pensamento do judiciário, que já estão julgando isso, já é unânime, já é pacífico esse entendimento do judiciário, relativo a essa minha atitude, a essa minha posição com relação a esse direito. O que os caras fazem? Os caras continuam batendo. E aí, o que vai acontecer? Mais demanda judicial. É o maior litigante da Justiça Federal hoje, quem é? INSS. Então, é o que diz o STJ, eu deixei esse material aí pra você também. O STJ decide que pessoa com lesão reversível também pode receber auxílio-acidente. RESP 1.112.886. 1.112.886 está aí. E olha a outra posição do STJ. O nível de dano, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, a qual será devido, ainda que mínima lesão. Ah, não, foi só um dedimindinho. Ainda que mínima lesão. RESP 1.109.591. 1.109.591. Ainda que mínima lesão, pode ser viável ali o recebimento do auxílio-acidente. Tá vendo como a gente vai desmistificando muitas coisas? E é assim, né? O INSS, quando responde, fala, olha, de acordo com o artigo 104, alterado pelo decreto-lei 10.410 de 2020, 30 de junho de 2020. Aí o segurado fica, opa, caramba, tá lá no decreto. Poxa, 34.8. Novo, sai agora. Saiu tempo agora atrás. E aí? Não, isso tem respaldo. Isso daí tá certinho. Vou seguir o que tá aí. Olha aqui. Olha o ouro que eu tô te dando. Isso daí, esse material está aí. Ou seja, mesmo sendo mínima lesão, tem direito ao auxílio-acidente. Gente, mesmo tendo sequela reversível, não definitiva, também tem direito a deixar esse material aí pra vocês. Decisões do STJ. Isso é antigo, gente. Isso aí de 2009, 2015, 2011. E os caras estão batendo nisso agora. Só que muitas coisas as pessoas aceitam. Por quê? Porque não tem esse conhecimento que você tá tendo aqui agora. Vamos continuar? Exceção a acidente de qualquer natureza. Tem uma exceção. Tem uma exceção. Lembra do futebol que a gente falou? Vamos supor que o cara tenha problema de audição. Olha só. Artigo 86, parágrafo 4º da Lei 8.213. Olha o que diz. A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente quando, além do reconhecimento de causalidade entre trabalho e a doença, resultar comprovadamente na redução da perda da capacidade de trabalho habitualmente exercida. Confirmada pelo STJ essa posição. Isso aqui é engraçado. Aí o cara que saiu lá do futebol, que arrancou o dedinho e o que ele fez? O outro amigo dele, ele foi pra casa, mas os outros amigos dele foram pra um baile. E lá fizeram uma festa lá na casa deles e botaram tanto som, tanto som, que estourou o tímpano do cara. E aí, estourou o tímpano dele no final de semana. E aí ele falou, poxa, ficou sabendo que o amigo tá recebendo auxílio-acidente porque perdeu o dedinho mindinho. E aí ele foi e faz o quê? Poxa, eu perdi meu tímpano. Tô surdo agora. Perdi uma audição de um ouvido. E agora, o que que eu faço? Eu vou lá receber, poxa. Agora eu tô surdo. E aí ele vai lá receber e aí o que acontece? É ser negado. Entendeu? Então, olha só. Artigo 86, parágrafo 4º. Audição. Perda da audição. Tectonexo de causalidade com o trabalho e a doença e tem que provar ali a redução da perda da capacidade. Ponto final. 86, parágrafo 4º. Ponto dado. Vamos lá. MP, atenção, gente. Atenção, atenção. MP 905. Essa MP, ela não foi revalidada, não converteu em lei. O próprio Congresso, o próprio governo, o Poder Executivo, foi lá e retirou, tá? Não renovou a eficácia dessa MP, MP 905. É a MP da carteira verde e amarela. MP dos infernos, essa MP. Verde e amarelo não tem nada. Tem vermelho, sabe? Aquele vermelho dos infernos. É essa que é isso? É essa a descrição dessa MP. Deixei essa MP aqui na descrição. Ela tá toda arriscadinha. Você pode tirar esses riscos lá na sua edição do Word. Por que que eu deixei ela assim? Pra você saber que ela está revogada. Tá? É por isso que eu deixei ela assim. Mas vamos lá. Essa MP dos infernos, o que que ela faz? Lembra que o auxílio-acidente, o auxílio-acidente, você tem um benefício acidentário. Mas o que que ela faz? Ela exclui, eu já falei isso aqui com vocês, o acidente-intinere. Vamos supor que você tenha, se acidente... Aí a gente tá falando do auxílio-doença-acidentário. Lembra do auxílio-acidente? Do auxílio-doença, aí falamos do auxílio-acidentário. Porque o acidente-intinere, casa-trabalho, trabalho-casa, te dava benefício, auxílio-doença-acidentário. Qual é o auxílio-acidente? Qual é a diferença aqui pra essa questão? Que lembra? Você continua trabalhando, você continua no INSS e quando retornar a empresa, a empresa vai continuar recolhendo seu fundo de garantia, a empresa vai ter que te retornar ao trabalho e te dar 12 meses de estabilidade provisória. Pela MP-905, isso acabou. Isso acabou. Não tem mais. O acidente-intinere não é acidente de trabalho. É isso que eles estão fazendo com essa MP-905. O governo não renovou a validade dela, a vigência dela, mas falou que vão reeditar uma nova MP. Vamos ver. É importante acompanhar a reedição dessa MP. A gente vai falar disso daí lá no nosso canal também. Requisitos legais, gente, para receber esse benefício. Olha, ter qualidade de segurado do INSS. Tem que estar ali na qualidade de segurado. A gente está falando dos 12 meses ali de carência? Não. Não. Por quê? Eu comecei hoje a trabalhar. Já estou trabalhando, carteira assinada. Recolheram ali, já estou ali com a minha qualidade de segurado, com um mês de qualidade de segurado. Me acidentei, já tenho direito. Auxílio-acidente não tem carência. Auxílio-acidente não tem carência. Ah, Giovanni, me dá o fundamento legal. Pensa o seguinte. Por exclusão, né, gente? Se não está nos itens lá do artigo 25 relacionados às carências, se não está citado lá, então ele não tem carência. Entendeu? É por exclusão. Mas vamos lá. Artigo 18, parágrafo 1º. Olha o que diz. Somente poderão se beneficiar do auxílio-acidente. Os segurados incluídos nos incisos. 1, 2, 4, 7º do artigo 11. Por que eu coloquei isso aqui? Porque nem todos terão direito a esse benefício aqui. Lembra que ele é um benefício indenizatório? Então você vai continuar trabalhando e vai receber. Entendeu? Vai continuar recebendo isso daí. Quem são as pessoas que têm direito ao auxílio-acidente? Empregado. Empregado doméstico. Tá? Lei complementar 150 de 2015 enquadra. Trabalhador avulso e trabalhador especial. Mas, Giovanni, trabalhador especial não recolhe contribuição previdenciária. Trabalhador rural, pescador artesanal, garimpeiro. Não tem, Giovanni. É isso mesmo, gente. Anota aí. Resp 1.361.410. 1.361.410. 1.361.410. Lá do STJ é Resp. Resp. E. R.E. S.P. Resp. 1.361.410. Se jogar no Google aí, você vai encontrar esse Resp. Eu acho que eu deixei ele aqui no seu material também. E também está no tema repetitivo 627 do STJ. O que ele está dizendo é o seguinte? Olha, para ter auxílio-acidente, o trabalhador, o segurado especial não precisa de contribuição. Não precisa de contribuição. O segurado especial pode, sim, receber auxílio-acidente e não precisa de contribuição. Quem não tem direito, gente? Contribuinte individual e facultativo. Esses dois não têm direito ao auxílio-acidente. Beleza? Carência não tem carência. Valor do benefício, Giovanni. Giovanni, qual o valor do benefício? Olha só. M.P. 905 de novo. Vamos falar sobre ela. Ela tentou modificar o benefício para o seguinte. 50% de 60%. Lembra que a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, você começa... A aposentadoria por invalidez ou aposentadoria, começa com 60%. Então, o que eles estão colocando? O benefício seria 50% desses 60%. Olha só. Artigo 86, parágrafo 1º. Está lá, alterado pela M.P. 905. O auxílio-acidente mensal corresponderá a 50%. Eu estou lendo a redação dada pela M.P. 905, mas você vai ver que ela está arriscada aí, porque foi revogada. Certo? Foi revogada pela M.P. 955. O auxílio-doença mensal corresponderá a 50% do benefício de aposentadoria por invalidez. Lembra que a aposentadoria por invalidez parte de 60%? Então, seria 50% de 60%. Foi isso que a M.P. 905, a M.P. dos infernos, tentou fazer. Ela foi revogada, mas não ficou por aí. O governo federal falou que vai retomar e vão reeditar essa medida provisória. Então, fique de olho. Mas, se ela foi revogada, se ela perdeu a sua vigência, o artigo 86, parágrafo 1º, original, voltou. E o que diz aí o 86, parágrafo 1º aí? O auxílio-acidente mensal corresponderá a 50% do salário de benefício e será devido, observado o exposto do parágrafo 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. Olha como a gente tira algumas informações aqui. Número 1, 50% do salário de benefício. Vai pegar e isso você pode receber junto. Olha só, vamos supor que o seu salário de benefício seja R$ 3.000. Você vai receber quanto de auxílio-acidente? R$ 1.500. É 50% para todo mundo. Antigamente tinha gradação, 20, 30, 40, 50%. Agora não, 50% para todo mundo. Artigo 86, parágrafo 1º. Então, a média do seu salário de benefício ficou em R$ 3.000. Você vai receber R$ 1.500 de auxílio-acidente. Até a véspera de qualquer aposentadoria ou do óbito. Ou seja, o que ele está dizendo para você? Não pode acumular auxílio-acidente com aposentadoria ou pensão por morte. É isso que ele está dizendo aqui. Está vendo que é interessante essa interpretação? Não se acumula auxílio-acidente com aposentadoria e pensão por morte. Certo? Entendeu? Entendeu, né? DIP, gente. Data do início do benefício. 86, parágrafo 2º. O início será devido a partir do dia seguinte da... O auxílio-doença será devido a partir do dia seguinte ou da cessação do auxílio-doença. Independentemente de qualquer remuneração ou rendimento aferido pelo acidentário. Vedada acumulação com qualquer aposentadoria. Estava recebendo auxílio-acidente por conta da doença. Cancelou? Ele não pode acumular, lembra? Ele não pode acumular com nenhum benefício. Acabou o auxílio-doença, ele retornou a trabalhar, mas a incapacidade continua. Temporário, definitivamente. Ele vai começar a receber auxílio-acidente. Lembra que o auxílio-doença é 91%. Lembra que aqui é 50%. Certo? Beleza? Vamos lá, Giovanni. Eu estava em auxílio-doença. Eu estava empregado. Voltei. Acabou minha estabilidade. Acabou minha estabilidade. E aí eu fiquei naqueles 12 meses de estabilidade, saí do emprego. Depois, se você ainda estiver desempregado, desempregado, e no período de graça ainda, naqueles 12 meses ali, naquele período de graça, depois da sua, depois da sua, depois de, após o desemprego, você também pode ter direito ao auxílio-acidente se acontecer esse acidente no seu período de graça. Certo? Vamos lá. Falei com vocês que é inacumulável esse benefício, como qualquer outro benefício. Já falei com vocês como se calcula, metade já falando sobre isso. E aí eu queria apenas falar dessa tese da acumulação do benefício. Olha só o que diz a súmula 507 do STJ. Está aí no seu material. Eu quis deixá-lo aqui porque ia falar da tese da acumulação. A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 97. Observado o critério do artigo 23 da lei 8.213 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho. Por que anteriores a 11 de 11 de 97? Porque em 11 de 11 de 97 foi publicada a lei que alterou a lei 8.213 e diz que é inacumulável. O que é essa, gente? Lei 9.528 de 97. 9.528 disse isso. E aí a súmula do STJ, porque tiveram várias demandas para tentar acumular, se a pessoa teve o seu auxílio-acidente concedido anterior a 11 de 11 de 97, ela vai conseguir acumular. Se foi depois de 11 de 11 de 97, não acumula. Certo? Eu acho que diante disso, sendo o auxílio anterior aos dois posteriores, não pode acumular. Então, viu? Terminamos aqui. Auxílio-acidente. Eu acredito que a gente tenha esgotado o tema. Eu acho que você viu aqui como o judiciário é importante para tentar trazer um pouco mais de justiça e equilíbrio nessa relação do INSS com o segurado. Você vê como ele tem esse papel de trazer esse equilíbrio e trazer mais justiça social para o segurado. E às vezes a gente desprestigia um pouco o judiciário, né? Acha que o judiciário está ali para favorecer político e tudo mais. Mas a gente está vendo aqui, saindo desse lamaçal, que desde Roma é assim, tem esse lado aí. Mas se a gente for analisar esse papel garantidor do judiciário, a gente está vendo aqui decisões da TNU, que são juízes federais. A gente está vendo aqui STJ, a gente está vendo aqui STF. São instituições importantes para trazer essas garantias sociais para o segurado. Espero estar conseguindo te esclarecer. Comente aqui embaixo tudo o que você achar importante para a gente ir esgotando o tema de uma vez por todas, tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tchau!